Tudo bem com vocês se a gente fizer um corte toda vez que a gente fala o cu que eu ia cortar e fazer tipo cu cu cu? Pode! Com quem que a gente tá hoje, Guizo? Gui Jaqueto no sul. E não só a sorte, como também trouxe cu. Que tá aqui com a sua própria marca e trouxe uns cu. Porque minha família, por parte da minha mãe, adora cu. Minha mãe adora cu. Falando em fofinho, a gente tá aqui com os cu cu cu. Quentinho. Quentinho. Sobre a sua língua? Sou. É. O pessoal sentar e comer e tal, e eram só os cu. E você tem diabetes? Às vezes eu passo meses sem comer cu. É? É, acho que desde o começo eu ainda não comi cu. Não, não é que eu enjoia, porque se eu como eu sei que eu vou comer várias vezes, então eu queria uma... É melhor não começar, porque... Tem essa dificuldade, cara, de parar de comer. Fiz um vídeo de ovul de Páscoa. Tinha um cu. Assaram a mais sem querer lá, o meu favorito. Fiz o vídeo, montei um portfólio com os bolos que eu tinha feito nunca, porque eu tinha feito um cu no Senac. Caramba, ó, vou te falar que agora, pra ficar mais à vontade, é só um cu. Você tá achando que você tá na sua casa? O que é a BBC? Você é árabe? Ele é árabe? Ele é árabe. Tem muito árabe aqui em Santana. Mais ou menos. E... Ó! Vai... É... 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 A gente faz cursos também, só que eles são embalados e a gente vende pra escolas, mercados... Empresas? De iam vender pra nosso ensino médio. Onde você fez? Foi na... Sim... Que o... Que o... E era muito difícil, porque o trabalho e o... O trabalho ia... E... Tá, tá, tá... A maior coisa... É o... O que clássico? No cu... Top 3, lugares que você come um cu merda em São Paulo. Não... Não, isso aí não vai falar. Eu posso fazer isso. É... Não, mas ó... Talvez eles me conheçam. Talvez eles... Não fala, tipo, marca. Fala, tipo, como que é o cu que você não gostou. Eu... Eu não gosto muito de... Eu... Eu não gosto de cu que é muito pequenininho. Eu não gosto de cu muito fininho também. E seco, assim. Eu acho que ele tem que ser úmido, ele tem que ser macio. Pode parecer meio metido, mas é um dos melhores cu que eu já comi fora o meu. É o da... São os dos Estados Unidos. Eles realmente... Os caras vão fazer porque vende lá, né? Hum... Porque eu comecei trabalhando com brownie. Não foi nem com cu. Comecei a vender brownie pra pontos de venda. Só que a gente migrou pro cu na pandemia. Porque como as empresas foram tudo pra home office, então a gente deu uma queda muito grande de venda. Então a gente precisou focar no cliente voltar pro cliente final. Daí a gente começou com os cu. De um cu maior do que o que você encontra, provavelmente o nosso cu dos maiores que vocês vão ver no mercado aqui no Brasil. Isso é um fato, assim. De grossura, se diz. De grossura, de tamanho de peso. Ele é o maior. O preço parecido... O nosso preço é parecido com o preço dos concorrentes. Só que o dos concorrentes geralmente são menores do que os nossos. E os nossos a gente focou muito nos cu dos Estados Unidos pra fazer. Então ele ser macio, ele ser macio. Sempre quentinho. Então a gente envia quente pra casa dos clientes quando eles pedem. Grandes também. Então eu comi uns aqui até gosto. Tem uns muito bons aqui. Mas aí pela primeira vez... No ano passado eu fui nos Estados Unidos depois que eu trabalhei com cu. Anos e anos atrás eu ainda não trabalhava com cu. E eu nunca tinha comido de lá. Obrigado. Daí realmente eu percebi que o nosso cu é muito parecido com a qualidade que tem lá. E são os melhores que eu já comi lá. Os melhores que eu já comi na minha vida são os de lá. Então se eu tivesse o top 3, provavelmente seria de lá. E tipo assim, o fofinho, né? É. O fofinho do cu. Quando ele sai do forno, ele não tá tipo... Duro. Ele tá... Você nunca vai conseguir pegar um cu que saiu do forno na mão assim. Ele vai... Ele vira aquele cu bolacha. É, exatamente. E aí depois quando eu comecei a deixar ele um pouco mais mole e falar, ó, não toquem nele. É, espera 10 minutinhos. Porque acho que minha mãe tem uma aspira assim, tipo, ela gosta de comer as coisas quando saem do forno. É, mas não tá... O cu, quando ele sai do forno, ele não tá na sua melhor forma. Pra mim, o tempo ideal de comer o cu saiu do forno, 15 minutos depois saiu do forno, que ele não tá quente, mas ele não tá frio. Ele tá morno, assim. É como eu gosto. E já dá pra levantar as coisas. E já dá pra levantar. Tem cliente que fala que gosta de comer frio. Tem cliente que fala que inclusive põe na geladeira e come no dia seguinte e gosta de comer gelado. Eu gosto de comer ele quente. É interessante. É interessante a ideia. Eu não sei se é muito certo fazer isso, mas tem os cu que vem recheado e às vezes você deixa lá. Às vezes chega na sua casa, tá frio também. Uhum. E aí você coloca uns segundinhos no microondas. Pode pôr. Porque aí ele dá uma... Mas, e assim, além dos cu, o que vocês estão fazendo lá? Por enquanto os cu. E eu tô falando isso porque eu sou fã do ovo. Eu sou fã do ovo. Porque cu, as pessoas tem essa parada aqui. Cu de mercado, sabe? Durinho, crocante e tal. Aí a primeira vez que eu compro, porque eu tinha um amigo meu que estudava em Santo André. Eu fazia engenharia lá em Santo André. Aí ele era o louco dos cu. Ele era o louco dos cu. Ele ficava comprando esses cu de cu. Tá. Ele faz os cu crocantes, né? Aquilo ali é uma bolacha. É, vou te falar. Eu não gosto. Eu tenho um amigo que come todos os dias o cu. Compra todos os dias o cu. Depois do almoço e come. Vê que o cu... Você vê aqui a gente tem as tonalidades entre aspas padrão. Sim, sim. Eu falei, é de... É de... Tipo... Mas... Será que dá pra misturar com sorvete tipo... Já comi com sorvete. É muito bom. É a melhor coisa. O que que tá acontecendo? Daqui a pouco... Daqui a pouco a ideia do Guiz vai se tornar realidade. O cu... Como é que é? O cu... O cu... O cu cu da brigadeira. A dança do lixeira. Pô, eu ia perguntar se você... Se você faz coisa salgada também. Se você gosta de fazer tipo... Salgado... Sabe? Eu penso em cofeitaria. Também penso nesses salgados. Sim, eu uso. Nossa. Isso aqui é nojento. Tipo assim. Se você comer... É... 90 bananas por dia. Durante 100 dias você morre de banana. É complicado. O clima... Pesou. Nossa, ele pesou o clima falando de pintinhos e tal. Pô, isso é um desenho amado. De banoff, por assim dizer. Porque eles colocam também tipo... O... 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 Toda vez que tem um funcionário do mês. Eu fico procurando... É que eu não sei se McDonald's já faz isso. Mas quando eu era pequeno tinha sempre lá o funcionário do mês. Eu ficava olhando lá. Eu nunca achava o funcionário do mês lá dentro. O... 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 Toda vez que chega no Halloween a gente faz cursos especiais de Halloween. É? Olha aí. É. Teve de... Nossa, que delícia. Ele era tipo uma tortinha. Eu adoro curar. Com um cu. A base de tortinha tinha um cu. Eu amei. Meu, eu já comi sorvete de Twix. Já comi o cu de Twix. É muito bom. É muito bom trabalhar com o cu. Cu é bom. Cu é bom. Você já comeu o cu? Eu nunca comi um cu. Nunca comeu um cu? Você deveria comer um cu. O meu cu é o mais gostoso que tem. Há controvérsias. Lá em casa... Ou lá em casa... Dizem que... O meu cu é o melhor. O seu cu é o melhor? É. Ainda mais quando você recheia o cu... Com alguma coisa. Fica melhor. Mas o seu cu é macio? Ele é macio. Mas se você tá... Agora pensa. Vocês estão comigo lá na fábrica fazendo. Vocês fazem o cu. É. Seu cu é meu... E você tem que vender ainda, né? Você faz o produto, mas você tem que vender na rede social. Então você tem que tirar foto do cu. Postar foto do cu. Para as pessoas olharem o seu cu. E comprarem o seu cu online. É. E às vezes não é fácil trabalhar com o cu. Às vezes é difícil. Às vezes... Às vezes tá muito quente. Ah, você já... Você já viu... Você já tirou uma vez os cu do forno e ele... O cu tava tudo mole. Você viu o cu mole ali? O que que você pensou? Você falou... Ih... Me ferrei. Me ferrei. Esse cu tá mole. Mas... Quando ele sai mole... É que o cu fica bom. Cu mole é bom. Cu mole é bom. Cu duro que é bom. É. Comer cu é bom demais. E cu... Quanto maior o cu, melhor. E é bem legal quando o cu é grande e você pode colocar o cu na geladeira. Exatamente. E tem um cu que a gente faz que ele é gigante. Aí você pega um cu, pega um cu grandão. Ele é tão grande que dá pra escrever no cu. Escrever no cu. Você pode até pegar uma caneta tinteira e escrever no seu cu. Escrever no cu é bom. Voz queridas chamam pessoas de cu. Ó, foi rápido. Cara, é muito engraçado porque as pessoas com certeza assistiriam até o final só porque acharam engraçado as frases que saem.